Mais uma vez, acompanhamos uma operação policial no nosso estado de Rondônia, envolvendo novamente deputados estaduais e vereadores da nossa capital, da cidade de Porto Velho. E dessa vez, também de envolvimento com o tráfico de drogas, algo que eu tenho combatido aqui, dessa tribuna, senhor Protaxi, mas também lá em Rondônia, nas escolas, em reuniões com a sociedade organizada, alertando as famílias desse problema que nós temos hoje no Brasil inteiro, mas principalmente no nosso estado de Rondônia, o crescimento das drogas no nosso estado. O que acontece em Rondônia é muito ruim para o estado, principalmente para a população que é ordeira e tem contribuído para o desenvolvimento econômico, cultural e social do estado. No entanto, volta e meia, essa população se decepciona com os políticos que elege, quando descobre que eles passaram a fazer parte de esquemas de corrupção que tentam de todas as formas se infiltrar e se manter no poder. O lado bom dessas operações da Polícia Civil, da Polícia Federal e a firmeza do Ministério Público é que elas acabam revelando a verdadeira face de certos políticos, que, na verdade, não são políticos, mas sim bandidos infiltrados na política. Bandidos que têm que ir para a cadeia, para bem longe da vida pública e da sociedade rondoniense. É evidente que não ficamos contentes quando essas notícias mancham a reputação do nosso estado, mas pior seria se nada fosse feito. Tenho certeza que as investigações que levaram à prisão de traficantes e de alguns vereadores e ao afastamento de deputados estaduais serão confirmadas pela Justiça. E os que realmente estão envolvidos com o crime serão condenados, presos e afastados da política. Os tempos são outros, são de renovação, de participação direta do cidadão na política e isso exige responsabilidade e compromisso social dos políticos e dos gestores públicos. Eu sempre convido as pessoas de bem a participarem da política, pois é certo que, na medida em que as pessoas de bem não participam, os mal-intencionados governam. Os bandidos ocupam os espaços nos parlamentos e nos governos. Precisamos reverter essa lógica e, para isso, precisamos ampliar a participação das pessoas de bem na política. Creio que as manifestações que ocorreram recentemente nas ruas de todo o Brasil despertaram a população para a necessidade de participação direta nas decisões das cidades, dos estados, do país e dos seus respectivos governos. Essas manifestações mostraram a força da sociedade organizada, mas também o desejo de cada cidadão, de cada cidadã, em morar numa cidade melhor, num país mais justo e de ter um governo sem corrupção. Precisamos usar essa capacidade de mobilização e organização para atingir objetivos positivos para a coletividade, para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Os caminhos para chegar a tais resultados são vários e passam sempre pelas vias democráticas. Passam pela participação comunitária na associação de rua, de bairro ou nos conselhos municipais. Passam pelo voto, pela decisão de escolher bem o seu candidato, a vereadora, a prefeito, a deputado, a senadora, a governadora e a presidente, e de participar ativamente do processo político. Temos que fortalecer as instituições democráticas e aperfeiçoar as formas de participação para que haja maior controle social sobre a gestão pública. Mas, para isso, é preciso que as pessoas de bem se apoderem de sua capacidade política de participar, de serem agentes ativos no processo político. O estado de Rondônia precisa acordar para enxergar os problemas que atrapalham a boa gestão pública e o seu desenvolvimento. Precisamos encarar de frente esses problemas e passar Rondônia a limpo. Não podemos recuar e nem voltar para trás. Temos que seguir em frente, mesmo com ameaças de adversários políticos que já começam a praticar terrorismo em nosso estado de Rondônia, principalmente em cima de empresários com perseguições e ameaças. Por isso, é que peço ao governador de Rondônia e às autoridades policiais que não se intimidem, que não parem, que continuem com esse trabalho de passar Rondônia a limpo. O combate à corrupção tem que ser forte em Rondônia. Ninguém aguenta mais esta situação. A população, os trabalhadores, funcionários públicos, comerciantes, empresários, enfim, as pessoas de bem já não aguentam mais este cenário de insegurança, de instabilidade política que acaba afetando a todos nós. Nosso estado tem um grande potencial econômico. Já é uma potência agrícola, mineral, energética e forestal. Mas podemos avançar muito na consolidação de uma agroindústria moderna, na indústria de transformação e na prestação de serviços. Mas, para isso, precisamos afastar de vez estes tumores da corrupção, do tráfico de drogas, da violência e da instabilidade política. O nosso povo merece respeito e o estado de Rondônia precisa de pessoas comprometidas com o seu desenvolvimento e com um futuro melhor para todos. Já demonstrei, por meio de ações de políticas públicas, do constante diálogo com a população, que é possível exercer a política de uma forma diferente. É possível a execução de obras sem superfaturamento e, mesmo assim, termos obras bem feitas, com sobras de recursos, desde que haja compromisso dos gestores públicos e a fiscalização dos parlamentares e da sociedade, para que não haja desvio de função nem de dinheiro público. E este é o nosso grande desafio e Rondônia não pode parar e nem voltar para trás. Ao longo do meu mandato, como senador, tenho buscado fazer isso de forma constante. Quantas boas soluções foram obtidas através das audiências públicas que realizamos por meio da Comissão de Agricultura, por exemplo? Recentemente, após uma audiência realizada em Jaru, tratando sobre regularização fundiária, as pessoas que lá tiveram puderam falar dos seus problemas para ter acesso a financiamentos públicos, devido à falta de título da propriedade da terra. Nos empenhamos em buscar uma solução. E, em pouco tempo, conseguimos, através de gestão junto ao Banco do Brasil, resolver esse problema, possibilitando aos poceiros da terra e assentados da reforma agrária obterem financiamentos do Pronaf. Senhor Presidente, caros amigos e amigas, temos que deixar para trás aquele velho ditado que diz que política não se discute, pois não existe sociedade politizada sem discussão. Por isso que eu digo e repito, ao invés de falarmos sobre que política não se discute, devemos dizer, é conversando que a gente se entende. E essa conversa deve ser sobre política, pois todos nós dependemos dessa importante ferramenta para a vida em coletividade. É disso que é feito a democracia. E quando a exercemos em sua plenitude, com transparência e compromisso social, conseguimos identificar o joio no meio do trigo. Conseguimos separar o bom político do mal-intencionado, aliado do crime, do tráfico de drogas, e que só pensa em se apropriar do poder para ter vantagens pessoais. Senador Assi, me permite uma parte? Pois não, por favor, com prazer. Senador, eu discuto com muita atenção e identifico nas questões de corrupção envolvendo políticos um gravíssimo problema que se reproduz praticamente em todos os estados brasileiros, alguns com mais intensidade. Eu confio no Ministério Público, na ação das nossas polícias, mas tem um problema que me preocupa. No meu estado, nós tivemos uma sequência de ações de combate à corrupção, com a Polícia Federal prendendo políticos, representantes, secretários, autoridades, autoridades públicas. E a última dessas ações foi em 2010. Já se vão três anos e meio e até agora não foram julgados. O grande problema é a demora. Justiça quitada não é justiça. Até porque nos confunde a todos. A sociedade não tem como fazer a diferença entre o político decente, correto, honesto e o corrupto e desonesto. Não tem como fazer a diferença porque não há punição. E aí todos nós estamos colocados na vala comum. Eu faço um apelo aqui ao CNJ. O CNJ estabeleceu a meta 18 para ser cumprida até o final desse ano. Então, todos aqueles processos abertos até 2011, obrigatoriamente deverão estar julgados até o final desse ano. Esse é o meu apelo. Que isso, de fato, aconteça e aqueles que devem ser punidos, que sejam punidos, e aqueles que são inocentes, que sejam inocentados. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Capirip, pela sua parte. De fato, a justiça pode contribuir um pouco mais com rapidez no julgamento dos processos. Mas o fato, lá em Rondônia, é que a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público, juntamente com o Governo do Estado, têm feito a diferença e têm separado o joio do trigo. Espero que o nosso governo, que tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Federal, o Ministério Público, não parem com essas investigações, continuem esse trabalho, porque esse trabalho é importante para nós podermos passar Rondônia limpo. Não podemos parar e nem voltar para trás, senhor presidente. Muito obrigado pela sua tolerância com o tempo.